oi esse cara tava as bozaiadas aí que foi lá dentro 5 horas da manhã filma aí pra nós aí porque eu não posso filmar não senão ele vai filmar o acidente eu dirigindo pra filmar tudo aí o acidente que aí eu passo no grupo pra galera pra eles verem como é que tá a situação da BR ah isso não vai liberar tão cedo não nossa deus olha o trânsito nossa deus olha o trânsito filma aí vira aí pra lá e pra cá ai gente graças a deus tudo no banho eu nem quero porque eu me estrago olha lá os boizaiadas lá pessoal que preso lá vira lá pro lado dos boi coitado não dá a cabeça só não dá a cabeça 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 calenda não dá a cabeça não dá a cabeça não dá a cabeça Obrigado. Obrigado.